Olá, senhores pais, senhoras responsáveis, olá, criança! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Meu nome é Flávia, eu sou a psicoparagoga e a dica de hoje é para você, criança! Criança, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um jogo bem legal aí na casa de vocês. Vocês já escutaram falar do Lince? Lince é um jogo de competição onde as suas jogadas são decididas com a sua rapidez e seu reflexo. Legal, não é? E esse jogo vocês vão fazer aí na casa de vocês. Ele vai ajudar vocês a desenvolver a percepção visual, memória, atenção, controle do vitório e associação de imagens e agilidade. Olha quanta coisa, hein? O objetivo dele é bem simples e bem fácil. Vai ter um tabuleiro onde você vai receber umas figuras e você vai ter que achar todas as figuras que você tem no tabuleiro o mais rápido possível. Vem se quem achar mais. Você pode jogar sozinho, em dupla, em grupo, como você achar que é melhor para você. Vamos aprender a fazer seu próprio Lince aí na sua casa? Criança, você vai precisar de duas folhas brancas, canetinha, régua e tesoura sem ponta. Eu usei a canetinha porque eu acho que marca mais, mas vocês podem usar o lápis de cor ou o próprio lápis preto mesmo para fazer o Lince de vocês. Numa folha branca, você vai fazer um tabuleiro, como esse daqui. Eu utilizei a régua como pedidor. Cada coluna eu fiz da largura da régua, cada quadrado da largura da régua, como eu estou mostrando para vocês. Vocês vão precisar fazer duas folhas dessa, certo? Porque cada folha você vai repetir as mesmas coisas para se transformar no jogo do Lince. Eu fiz o meu de palavras, eu escrevi várias palavras, fiz duas folhas iguais, com as mesmas palavras. E uma das folhas eu recortei e fiz essas fichinhas aqui, que são essas fichinhas que eu vou ter que achar nesse tabuleiro. Se vocês acharem muito difícil, vocês podem fazer de letras ou só números. Agora, se vocês acharem muito fácil, vocês podem fazer ele de matemática. Olha que dica legal para estudar a tabuada, saber fazer as continhas, bem legal, não é? No Lince da matemática, em uma folha eu coloquei as operações e na outra folha eu coloquei os resultados como as fichas. Aí aqui, cada resultado eu tenho que descobrir no Lince qual é a operação que vai dar esse resultado. Igual, se eu estiver com a fichinha número 2, qual a operação aqui que eu preciso achar que vai dar 2? Igual, no meu tabuleiro tem o 3 menos 1, é aqui que eu vou colocar ele. Vocês entenderam? É um jogo bem legal, espero que vocês se divirtam aí na casa de vocês. Vamos aprender como se joga agora? Crianças, você vai colocar o tabuleiro no meio da mesa, as fichinhas, que são as mesmas palavras que estão no tabuleiro, você vai dividir em partes iguais para todos. Vamos dar um exemplo agora. Igual, vocês vão jogar todos juntos na mesma hora. Quem acabar com as suas fichas primeiro é o vencedor. A palavra lápis, eu tenho que automaticamente achar a palavra lápis com os meus olhos bem rapidão e colocar em cima. Aqui, coloquei a palavra bolo, eu tenho que colocar em cima da palavra bolo. A palavra urubu, colocar em cima da palavra urubu. É assim que funciona o lince. Quem acabar com as suas peças primeiro é o vencedor. Agora vamos passar para o lince de matemática. O lince de matemática é a mesma coisa. Estão as operações aqui, temos as fichinhas, que serão divididas. O mesmo tanto para cada jogador. Nós vamos encontrar a operação que equivale ao resultado que está nas suas mãos. Igual, a minha fichinha aqui é o número 5. Eu preciso fazer de cabeça, bem rápido, qual a operação que o resultado dá 5. Qual seria? Igual 3 mais 2 é 5. Então, esse é o resultado. E assim você vai fazer do mesmo jeito que o lince de palavras. Quem terminar as suas fichinhas primeiro, vence. Combinado? Espero que vocês tenham prestado bastante atenção como se joga, para jogarem muito bem na casa de vocês. Então, criança, viu que legal esse jogo do lince que vocês podem fazer na casa de vocês? A proposta dele é bem básica, não é? É somente verificar o mais rápido possível e localizar no tabuleiro as figuras que você tem na sua mão. Vai estar desenvolvendo todas essas habilidades que a gente falou lá no início. Que quais são? Percepção visual, memória, atenção, controle inibitório, associação de imagens e a sua agilidade. Muito legal, né? Crianças, essa é a dica de hoje. Pratiquem, façam o jogo, se divirtam com a sua família. E não se esqueçam de registrar esse momento e mandar aqui no WhatsApp da fama. Combinado? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho